O nono leilão Direito de Viver acontecerá dia 14 de julho aqui na cidade de Rolando de Moura. A Niel Henrique, da Central Modas, tem novidade aí. Niel, chegou várias camisetas aqui para quem já quiser adquirir suas camisetas, né? Isso mesmo, a Central Moda sempre pioneira com os leilões Direito de Viver. E mais uma vez, não poderia deixar de marcar a sua presença e trazendo para o público todas as novidades também aqui, todas as cores disponíveis e tamanhos com a camiseta do leilão Direito de Viver. Trazendo os tamanhos P, M, G, adulto e infantil também, vai encontrar aqui com a Central Modas. O leilão Direito de Viver desse ano modificou um pouco as suas cores e trouxe bastante para a gente, como branca, azul, rosa e roxo. Lembrando que a Central Moda está localizada aqui no centro de Rolando de Moura, na Avenida Norte Sul, no número 5107. É bem pertinho de você, então passa aqui que o leilão Direito de Viver é com a Central Modas. Valor das camisetas? Valor das camisetas, R$ 30,00. E lembrando também que a Central Modas é sempre em parceria com o leilão Direito de Viver, destino um valor adquirido todo ao Hospital de Câncer de Barretos. Além de ser cliente da Central Modas, está podendo vestir as camisetas e está ajudando, né? Isso mesmo, você vindo aqui adquirindo a sua camiseta, você contribui com a pessoa que está precisando do dinheiro. E aí E aí E aí